Falando muito de posição, de talento, né, que a gente solta as tal... Vem cá, mano. Vou tirar uma dúvida aqui, que tá desde a tocada do pandeiro... Olha que passada bonita. Deixa eu ficar... Deixa eu ficar na frente dos copos aqui. Dá um passinho pra não... A gente... Solta. Obrigado, o estúdio tá lindo, querido. Você é bem... Vamos lá, primeiro passo. Você me mostra qual que é o teu... Pô, como é que eu levanto a bola? Tá? Fica à vontade, que ela é sua. Caralho, vamos lá. Aliás, né, queria mandar um abraço pra galera do Paulistão. É, e ó... Você vai se... Não, essa aqui deixa. Essa aqui deixa. Essa aqui deixa. Pra você queira de 2021. De 2022 não precisa falar que o Palmeiras amassou. São Paulo? São Paulo. Não, me mostra como levanta. Eu não tô pedindo como levanta uma bola. Como você. Senhoras e senhores, corpinho de pai... Calma, mano, levanta. Deixa eu apresentar você no clube, pá. Senhoras e senhores, corpinho de pai sendo apresentado no Barcelona, tal. Sendo apresentado no Chaparral da Favela do Arrebento. Que isso? Que isso, viu? Agora vamos pro seguinte, vai. Dicas de corpinho de pai. Matada no peito. Vamos lá. Agora vamos meter uma matada no peito e uma dominada pra olhar, tipo assim, a la Douglas. Tipo, dominou e tá olhando cadê meu atacante. Cadê meu atacante? Pra falar que matou mesmo, né? Não. Boa, boa. Você olhou pro lateral... Bem. Mas aí você viu que ele olhou pro lateral esquerdo. É. Eu não falei pra você subir, mano? Eu falei pra você que quando eu dominar, já passa, caralho. Passa que eu vou dar lá. Não, e ele... Tu é canhoto ou tu é destro? Ambidestro. Cara, ele é abusado, cara. Ele é abusado. Mais um, mais um. Douglas, já jogou com um cara que era abusado e assim, só achava que era abusado, mas não era abusado? Você falou assim, ô, ótimo. Abaixa a bola. Eita, eu fui dar uma paneta em você. Rapaz. Que abandosa, que isso, cara? Calma, você tá nervoso. O que aconteceu? Calma, você tá... Tem... Tá... Um frio na perna? Faz embaixadinha, faz embaixadinha. Baixadinha, vai. Cinquinha, cinquinha. Cinquinha. Eu te meto dez, eu te meto dez. Como é que é? Caramba, se fizer... Pera, 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 pera. Pera. Toma isso coisa. Se você mandar... Se você mandar mais do que dez embaixadinhas, eu te mando um bônus de quinhentos reais na Blaze. Que é isso? Opa, nossa. Gente, desliga o ar. Tá ventando, tá ventando. Desliga o ar que tá ventando aqui, vai perder. Vai. Acima de dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, moleque. Onze, dois, três. Nossa. Corpio! 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 Grita, grita. Grita, grita. Grita, grita. Corpio! 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 A última, pra encerrar. Pra encerrar. Pra encerrar. Deixa eu só tapar aqui pra não... E você pediu o passo, ele meteu. Deixa eu ficar aqui pra não cair o ninho a quantidade de seguidores inscritos. Aí, aí, tá tudo bem. Ele quer, pode ser, pô. Tá maluco. Vai pensando aí. Adulado. Hahaha! Hahahaha!